No último episódio, Arnold se tornou um agente do FBI, e hoje ele vai seguindo até o final. Veja o que você pensa que já é um agente do FBI de verdade, Arnold, mas ainda está agindo como um típico policial. É, que tal continuarmos com a busca pela sua tia? Vamos dar uma olhada nos arquivos do FBI. Mais de 5 mil fios de cabelo individuais são armazenados aqui com evidência. Existem até arquivos de casos de Charlie Chaplin e John Lennon. Precisamos encontrar o caso da sua tia para conseguirmos um mandado para grampear a bunda dela. Agora vamos escutar a sua tia como aconteceu com o Pablo Escobar. E de acordo com as últimas informações, ela acabou de pedir uma pizza. Arnold, esta é a sua chance. Você pode se disfarçar. Para sua segurança, você terá um microfone escondido com você, e sua tarefa é esconder um microfone no escritório dela. A hora é agora. Arrase, Arnold. Agora, tudo depende de você. É muito importante que você tente agir da forma mais natural possível. Ai, ai, ai. Que campainha, hein? Arnie, vai e entre na casa dela. Esta é a sua chance. Vá, vá. Vamos, Arnold. Esta é a sua missão. Vá e coloque o microfone em seu escritório. Ótimo. Agora devagar e com cuidado. Se esgueire até mais perto. Caramba. Parece que temos um problema, Arnold. Rápido, invente alguma coisa. Oh, não. Arnold, saia. Corra. Antes que seja tarde. Ihhh. Ela é um pouco mais perigosa do que eu pensava. Arnie, espere. Alguém vai te resgatar, com certeza. Uh-oh. A festa acabou, amigo. Agora ela vai te matar sem pestanejar. Você veio se desculpar, Arnold. Quanta consideração da sua parte. Senhor cara legal. Mas sua tia tem outras ideias. Você sabe, é meio irônico. Você estava perseguindo ela antes. Agora ela está perseguindo você, amigo. E aí